Vamos conhecer um pouco das Escrituras Sagradas e refletir na Palavra de Deus? Está no ar Histórias Bíblicas O poder de Jesus sobre os demônios e as doenças, Mateus 8, de 14 a 17 Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra dele de cama e com febre. Quando segurou sua mão, a febre passou. Então ela se levantou e começou a servi-lo. Mais tarde, ao anoitecer, foram trazidas a ele muitas pessoas que estavam com um espírito ruim dentro delas. Jesus apenas com uma palavra expulsou todos esses espíritos e curou a todas que estavam doentes. E assim se cumpriu o que foi dito pelo profeta Isaías. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Oremos. Senhor, obrigado pelo teu poder de curar. Obrigado porque o Senhor é maravilhoso. Em nome de Jesus. Amém.